Está no caminho bacana, essa data de 112 anos aí, é uma data para ser comemorada pela fase também do time. É isso, estamos torcendo, domingo eu estou lá de novo. Manda um recado aí para a nação rubro-negra. Nação, parabéns, 112 anos não é para qualquer um não, 112 anos de glória, de história, um pouquinho de sofrimento, mas mais glória que de sofrimento, parabéns.